Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, um salve para todos e todas. Eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo nós vamos voltar a falar sobre regras do futebol de campo. Pode pegar o rebote do pênalti que bateu na trave. Vamos lá que eu vou esclarecer essa questão sobre a regra do futebol hoje. E antes de começar rapidinho, seja um apoiador do Dicas Educação Física deixando o seu like nesse vídeo agora, comentando qualquer coisa aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. Eu quero agradecer muito ao Nego Andres que fez essa pergunta aqui para a gente no canal Dicas Educação Física. Se no pênalti, ele fez essa pergunta em um dos nossos vídeos sobre regras do futebol. Se no pênalti, no futebol no caso, o batedor acertar a trave e a bola voltar para ele e ele faz o gol. O gol é válido ou inválido? Se é válido, por que é válido? Então vamos lá, Nego Andres, amigos e amigas do Dicas Educação Física. Vamos pegar essa imagem aqui para ilustrar. Está falando o seguinte, o atleta bateu o pênalti, a bola bateu na trave e voltou para ele mesmo, o mesmo atleta que bateu o pênalti e o atleta fez o gol. Esse gol é válido ou não é válido? Vamos ver o que a regra do futebol fala especificamente sobre esse lance? Ela fala o seguinte, se depois de executado um tiro penal, ou seja, um pênalti, o executante tocar na bola uma segunda vez antes de ser tocada por outro jogador, será marcado um tiro livre indireto para a equipe adversária ou um tiro livre direto se a infração for cometida com a mão, se ele tocar na bola com a mão depois de ela bater na trave. Então vamos voltar aqui para a nossa imagem. Beleza. O Neymar aqui bateu o pênalti, a bola bateu na trave e voltou para ele. A trave é outro jogador? Não, a trave não é outro jogador, a trave é neutra. Então ela não tocou em outro jogador e voltou para ele. Então ele tocou uma segunda vez na bola, na cobrança do pênalti. Então será marcado um tiro livre indireto para a equipe do goleiro, para a equipe adversária. Agora, se ele cobrar esse pênalti, a bola bater na trave, voltar no alto, ele dominar com o braço ou com a mão, aí será marcado um tiro livre direto também para a equipe do goleiro, para a equipe adversária. Então o gol não é válido se a bola bater na trave e voltar para o batedor. Nego André e os amigos e amigas. Agora uma segunda situação, a bola bateu na trave e voltou para outro jogador, um companheiro de equipe aqui do Neymar. E ele fez o gol. O gol será válido? Sim, será válido, porque o companheiro do Neymar não é o Neymar, é outro jogador, conforme diz a regra. E se é outro jogador, a jogada é válida, o gol será válido nesse caso. Agora, se voltar depois de bater na trave para o mesmo jogador que bateu o pênalti, aí não, não é válido o tiro livre indireto ou o tiro livre direto se tocou na mão. E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão valeu aqui embaixo, a partir de apenas R$ 2,00. Ou ainda, se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física, a partir de R$ 14,99 mensais, você terá direito a vários privilégios, como selos, fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.